Hoje é o dia da criança, comprou presente pro seu filho, ou você é daqueles que fala Ah, eu não gosto de dar presente pra não estragar, tem gente que faz isso, tem gente que gosta de dar presente, eu particularmente gosto. A gente quer aproveitar também pra falar dos direitos do consumidor, por isso eu quero chamar aqui o nosso xerife do consumidor. Vem pra cá, xerife! Boa tarde, Gotino, boa tarde a todos que nos assistem. Xerife? Xerife? Sim, sou eu, sei eu, Gotino, xerife. Você é o xerife? Sou o xerife. Não, não, peraí, 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 não tô entendendo nada. Os caras me colocam ali pra chamar o xerife do consumidor, entra você, você é o xerife? Sou o xerife. Então me fala o artigo que defende o consumidor aí no Código de Defesa do Consumidor. É muito claro o artigo 66, que é o quê? Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informações relevantes sobre a natureza, características, qualidade, quantidade, segurança, desempenho e durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. Gotino, e esse artigo também existe uma pena, que é detenção de três meses a um ano, mais a multa. Peraí, você tá falando, cadê o código, você anda com o Código de Defesa do Consumidor? Anda aqui, ó. Tá na mão. É o xerifinho esse? Peraí. É o xerifinho. Quem é você? O xerifinho. Xerifinho? Gente, nós estamos fazendo aqui. Mas tem uma semelhançazinha aí? Uma grande brincadeira, você sabe quem é esse garoto aqui, ó? Esse aqui, ele é o filho do xerife do consumidor, é o Johnny, que tá aqui com a gente, tudo bem com você? Tudo é com você, Gotino. Fala aqui no microfone. Tudo é com você, Gotino. Cara, você já conhece tudo do Código de Defesa do Consumidor? Sim. Você acompanha teu pai? Acompanho, acompanho. Você é fã do teu pai? Sou muito. Olha aí, e aí no dia das crianças a gente resolveu fazer essa brincadeira, a gente trouxe aqui o xerifinho, que é o Johnny. Quantos anos ele tem? O Johnny que conhece tudo. Quantos anos você tem? Doze. Doze anos? Olha o tamanho dele. Jorge, vem cá, que figura, que garoto inteligente, que garoto esperto. Você viu, Gotino, graças a Deus, ele desde pequenininho, ele acompanha, então ele vê os quadros, ele vê o pessoal, inclusive, manda denúncia pra nós, vamos lá, quando a gente tá no ar, ele acompanha no ar. Então no ar ele aprende assim como todos os nossos telespectadores também, que aprendem com a gente, isso é muito legal. E eu fiquei sabendo que ele cozinha bem também. Ele é bom de cozinha, inclusive pra fazer ali aqui um prato, tem um prato especial, ele faz, é o nhoque, como é que é o nhoque? O nhoque é de batata frita na manteiga com molho rústico. Olha isso, ele participou até do... Você viu, Lombardi? Molho rústico? Seguinte, você viu, Lombardi? Molho rústico? Agora me fala uma coisa, você acha que as crianças têm que aprender logo cedo, desde pequena? Eu acho que, inclusive, a educação para o consumo é fundamental, viu, Gotino? Muito legal. Porque o garoto, desde pequeno, ele vai aprender o quê? É valorizar o dinheiro, fazer com que o dinheiro renda no bolso, a saber negociar, saber pedir desconto. Pedir desconto é super importante. Hoje tem muitas pessoas, né, Lombardi? Tem vergonha de pedir desconto. É verdade. Vai numa loja comprar, Gotino, e tem vergonha, fica lá constrangido. Não pode se constranger, não, gente. Exerça a cidadania. Primeiro pesquise, faça uma compra mais segura, você pesquisando, né? E quando você for comprar, vai lá no menor preço, ainda negocie e peça desconto. Maravilha. Olha, mostra aí o Instagram do xerife do consumidor, o nosso Jorge Wilson. Vai lá, segue o xerife, inclusive, ele vai agora responder todas as dúvidas, tudo que você quiser falar sobre código de defesa do consumidor, direitos do consumidor, você vai lá agora no Instagram do jorgewilson, arroba xerife do consumidor, e o Johnny vai ajudar ele aqui. Obrigado, Gotino. Obrigado. Feliz dia das crianças para todos vocês. Muita paz, muita saúde, que vocês possam estar entre família hoje, né, nesse feriado, né? Muito abençoado e muito especial. Legal, mostra aí o Instagram do xerife do consumidor, vai lá, arroba xerife do consumidor.